Todo dia de madrugada eu tô no plantão E o menorzinho dá uma rajada no claveirão Esse, 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 esse é o dois P do bebê O barbante vai correr, vamo matar o PQD É o Dança, o Didi e o Mocão Todo dia de madrugada eu tô no plantão E o menorzinho dá uma rajada no claveirão É família LGT, é morro do tanqueiro Ai, que saudade do leão Todo dia de madrugada eu tô no plantão E o menorzinho dá uma rajada no claveirão Ai, o barbante vai correr, vamo matar o PQD É o Dança, o Didi e o Mocão O barbante vai correr, vamo matar o PQD É o Dança, o Didi e o Mocão Todo dia de madrugada eu tô no plantão E o menorzinho dá uma rajada no claveirão É família LGT, é morro do tanqueiro Ai, que saudade do leão É família LGT, é morro do tanqueiro E que quem tiver mandado com certeza vai cair É mais um dia os menor tá traficando Dois mil e vinte e quatro o bagulho tá andando É mais um ano e os cria tá aí E que quem tiver mandado com certeza vai cair Todo dia de madrugada eu tô no plantão E o menorzinho dá uma rajada no claveirão O barbante vai correr, vamo matar o PQD É o Dança, o Didi e o Mocão Todo dia de madrugada eu tô no plantão E o menorzinho dá uma rajada no claveirão É família LGT, é morro do tanqueiro Ai, que saudade do leão Todo dia de madrugada eu tô no plantão E o menorzinho dá uma rajada no claveirão Ai, o barbante vai correr, vamo matar o PQD É o Dança, o Didi e o Mocão O barbante vai correr, vamo matar o PQD É o Dança, o Didi e o Mocão Todo dia de madrugada eu tô no plantão E o menorzinho dá uma rajada no claveirão É família LGT, é morro do tanqueiro Ai, que saudade do leão É família LGT, é morro do tanqueiro Ai, que saudade do leão É mais um dia, o menor tá traficando Dos dois mil e vinte e quatro, o bagulho tá andando É mais um ano e os cria tá aí E quem tiver mandado com certeza vai cair É mais um dia, o menor tá traficando Dos dois mil e vinte e quatro, o bagulho tá andando É mais um ano e os cria tá aí E quem tiver mandado com certeza vai cair É mais um ano e os cria tá aí É mais um ano e os cria tá aí É mais um ano e os cria tá aí É mais um ano e os cria tá aí É mais um ano e os cria tá aí É mais um ano e os cria tá aí É mais um ano e os cria tá aí